Fala galera, Timor Online, dessa vez com minha opinião sobre o capítulo 386 do mangá de Boku no Hero. E nesse capítulo foi apresentado os próximos dois confrontos do mangá, que no caso é a Família Todoroki contra o Debi e também All Might vs Alpha Rony. E são dois conflitos que nós já esperávamos que acontecesse, mas ainda assim é muito empolgante ver eles acontecendo de fato. E bom, vamos falar do primeiro que é Família Todoroki vs Debi. Basicamente o Enderborn está lutando contra o Debi em Gunga e a luta está difícil. E o Debi virou uma bomba relógio, literalmente ele está acumulando calor dentro dele e vai explodir em torno de 10 minutos. E a explosão de calor que ele vai virar vai ter um raio de alcance de 5km, ou seja, vai ser uma bomba altamente destrutiva que vai matar heróis, vai matar civis e vai ser um dano enorme. E não podem deixar isso acontecer. Só que tem um porém, o Enderborn não consegue parar ele com a sua Kierke, até porque a Kierke do Enderborn também é de fogo. Então, quem pode parar o Debi? E nada mais nada menos que o Todoroki Shoto. Só que o Shoto está muito longe, ele está com o Ida em uma distância enorme de lá. E como se isso não bastasse, aquelas cápsulas de emergência da UA estão passando por Gunga e apresentaram defeitos. Ou seja, as pessoas que estão na cápsula de emergência vão ter que sair e vão ficar no raio da explosão. E agora, adivinhem quem são essas pessoas? A família Todoroki. Ou seja, uma reunião familiar irá acontecer ali em Gunga. Toda a família junta reunida. E tivemos uma cena muito emocionante do Ida, do Shoto e do All Might, onde eles estavam criando confiança para poder desafiar até o seu demônio. Até porque, óbvio, o Shoto queria muito enfrentar o Debi, mas ele sabia que precisava deter o Alphorone para ajudar o Midoriya, porque o Midoriya está se sacrificando por todos. Então, a cabeça dele estava em uma confusão sobre o que ele deveria fazer, sobre o que era o certo, onde ele deveria seguir. E lógico, isso deixava ele muito confuso, muito triste, muito emocional. Inclusive, o próprio Ida via isso. Ele via seus amigos se sacrificando e ele não podendo fazer nada. E foi quando o All Might surgiu e disse para eles não se preocuparem, que era para eles seguirem até Gunga, onde está o Debi, e enfrentarem, porque as quirks deles seriam as únicas possíveis para deter o Debi. E que o All Might cuidaria do Alphorone, que é uma batalha antiga dele e agora ele tem que terminar de uma vez por todas ela. Inclusive, tivemos várias referências nessa hora, porque, após o Ida e o Shoto irem em direção a Gunga, temos um corte e mostra o All Might descendo do seu carro e vendo o Alphorone indo em sua direção. E ali ele relembra uma coisa sobre o que o Tissou Castro fala para ele, que ele não tem individualidade, que é para ele sair dali. Aí ele lembra do Midori é jovem, e também lembra dele jovem, porque os dois não tinham individualidades, mas queriam ser heróis. E agora é a hora do tudo ou nada. E ali, o seu carro e sua maleta se transformam em uma armadura para o All Might. Então, o confronto final se aproxima, e o All Might fala, eu estou aqui. E acabou nesse ponto o capítulo. Semana que vem não tem capítulo porque é feriado no Japão, então vai demorar um tempo até que a luta vai começar. Mas ainda assim, é muito empolgante a gente ver o All Might de volta a ação. E o All Might versus o Alphorone. Só que galera, eu não estou ali com muitas esperanças. Por quê? O Alphorone está jovem, está muito forte, está muito cruel. O All Might está longe do seu auge. Ok, a armadura dele deve ter uma força equivalente a uma força que o All Might tinha, mas não deve ser nem perto do auge dele. Então, provavelmente, eu acredito que o All Might vai machucar o Allphorone, vai atrasar o Allphorone, mas não vai conseguir derrotá-lo. Inclusive, vai acabar sendo morto pelo próprio Allphorone. E eu acredito que esse vai ser o ponto mais chocante desse arco. Até porque, quando o Allphorone chegar até o Midoriya e o Midoriya descobrir tudo isso, cara, aí o Midoriya com certeza vai perder a cabeça e nós vamos ver a loucura total começar. Mas, bom, é a minha opinião e a de vocês. Já leram o capítulo? Comenta aqui embaixo o que acharam. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou.